Fala galera do meu Brasil, mentira, não sou tão animado assim não E aí galera, beleza? Estamos aqui pra um vídeo que já estou há um tempinho sem vídeo, né, fazendo vídeo Então eu voltei aqui pra mostrar pra vocês uma... Eu não sei o que é isso Eu perguntei pra uma irlandesa agora há pouco o nome dessa praia E ela falou, não, não, isso aqui não é praia não, isso aqui é... Não sei Isso aqui é uma praia só para os pássaros, porque a gente não usa daqui não Mas o local aqui se chama Clontarf, que na verdade é o nome dessa rua O pessoal não dá nem nome pra essa porcaria aqui, né E bem, esse local aqui ficou mais conhecido como o nome da rua, né Mas eu resolvi vir aqui e mostrar pra vocês como é que é Bem, lógico, a gente não tá nociando ainda porque o outro lado lá tem... Tem... bem, tem ilha ainda, né Mas tem terreno Mas lá pra frente, né, que eu tô seguindo ali tem... Uma praia ou outra que... Que a irlandesa me comentou que tinha, né E isso galera, como é que é bonito aqui, ó O pessoal fica aqui na grama Caminhando, aqui é um bom lugar pra caminhar, pra nadbike Eu vi uma placa lá atrás que falava que nessa região aqui tem... Tem... como é que é? Fugiu o nome do bicho, velho Fugiu o nome do bicho, velho Foca Fugiu o nome aqui Tinha... eu vi uma placa falando que tem foca, velho Só se for no nariz dele, né, velho Uma foca nesse sol aqui, velho Vai morrer de toda a talha, que nem eu aqui que tô falando pra carai Enfim Tem bastante gaivota Caramba O número de pássaros aqui é absurdo Já vi garça por aqui, velho Absurdo Então galera, eu tô aqui também Não só pra mostrar pra vocês esse... Esse ambiente morto e mórbido, né Cheio de planta morta Não tô só aqui pra mostrar esse ambiente... É... sem vida Também tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês Sobre... Duas experiências que eu tive essa semana aí Em relação a trabalho A primeira foi um... Um bico Que eu fiz aí num show De cleaning, né Cleaner, na verdade É cleaning A gente não limpou A gente não passou água e sabão A gente só pegou lixo Do... Do show, né Depois acabou o show Foi lá umas 47 pessoas E começou a coletar lá Copo Bebida Saco de lixo E essas coisas, né Ahn... Assim... O que eu vou dizer aqui É bem opinião minha, tá gente? Tem gente que adora Tem gente lá que... Parece que tava se divertindo Assim, sabe? Parava de conversar Ria pra caramba Enfim... Essa é a minha visão, tá? De um cara de TI Que não está acostumado A fazer trabalho pessoal Então leve em consideração Isso também E que é gordo Então... Né? Vai vendo A situação do triste Que foi minha lá Enfim... A situação é a seguinte Os caras fazem uma festa Vai... Eu não sei se a galera é rica Não sei Uma festa No melhor estilo rave, né? Balada Música alta Cerveja Muita... Putaria Inclusive eu achei uma calcinha lá Enfim... Mas tudo bem E é isso, né? Aí... É... O que que eles fazem? Eles são uma empresa, né? Contrata... Uma cabeçada aí de fudido Que não tem dinheiro E aí precisa ganhar dinheiro Pegando lixo dos outros Fala assim Galera, estão afim de ficar A madrugada inteira Das onze... Ah, oito da manhã Catando lixo dos caras que... Né? Fizeram loucura daqui E aí vai lá Os cabeçudos vão lá Primeiro ponto negativo, velho A organização dos caras, velho Os caras não conseguiam organizar fila, velho Pra gente... Dos funcionários que eles contrataram, velho O cara contou a fila Pra ver quantas cabeçadas tinha Umas cinco vezes, velho Porra, velho Começou por aí Segundo, velho Tava de noite Como é que a gente vai catar as paradas A noite sem luz? E era num parque, hein? Detalhe Nem todo parque tava iluminado e tal O suficiente pra gente enxergar Então, no período da noite A gente pegou só o lixo mais grosso Como copo, garrafa, essas coisas, né? Aí nessas horas que a galera que dá mais sorte se dá bem Por exemplo, tem um cara que achou um euro Teve um cara que achou um iPhone Eu achei comida Achei uns chocolates lá, né? Que tavam fechados lá, o detalhe Onde tava aberto Então, enquanto a galera acha isso, né? O gordo aqui acha comida Muito conveniente Esse trampo aí Enfim Essa parada aí durou até as quatro da manhã Sendo que depois eles pediram pra gente limpar a rua também A gente deu uma... Andei ali uma parte do quarteirão Pegando lixo na rua Enfim, cara, é um trabalho desgraçado de corno Enfim Terminado até as quatro horas Aí foi o nosso break aí Nosso descanso de uma hora Na nossa hora de descansar começou a chover Detalhe Eles não deram comida Você tem que levar sua própria comida Só deram água E... Não tinha lugar pra gente ficar numa cobertura Não tinha uma cobertura pra gente Tinha que ficar na chuva Descansando Descansar na chuva Ok? Por sorte a gente conseguiu conversar lá com segurança De um balcão ali da Heineck Que tava fechado Falou, tem como a gente descansar aqui dentro e tal E os cara... Eles são uns fodidos, né? Eles falaram, sim, sim Só não suja Só não faz barulho Só não seja um incômodo Não, essa parte é mentira Só a parte do incômodo que é Que é verdade Enfim Aí... A gente descansou e tal Dormimos meia hora Um sono que deveria ser De oito horas Uma dormida de oito horas Foi pra meia hora só Então todo mundo acordou puído Descansado E voltamos lá trabalhar Aí começou a pior parte, velho Porque É um campão gigante Imaginem um campão de futebol gigante Maior que um campo normal Óbvio Claro E eles falaram assim, ó Faz uma linha 47 pessoas, hein? Faz uma linha com 47 pessoas E vão andando reto Para catar as bitucas de cigarro A gente ficou que nem umas galinhas agachando lá, velho Só com a velha de milho a gente pegava cigarro E colocava no saco, velho De tudo, velho Eu já trabalhei de... Eu já fiz um... Tá, eu não trabalhei ainda Fiz um trial De que te importa? Quando eu cheguei nesse evento Nessa limpeza Eu até falei Ah, realmente esse evento aqui é ótimo Eu tava tranquilo ainda As quatro primeiras horas foram boas Quando chegou nessa fase da galinha, velho Puta De catar a bituca, velho Eu falei, não Tudo tem limite, velho Tudo, velho Cansativo Se você... Assim Os caras realmente queriam que a gente limpasse tudo Fizesse o papel de uma vassoura Ou de um aspirador de pó Se você deixava um plasticozinho para trás Tinha plástico também, né? Não só a bituca Um plasticozinho Ou uma bituca e tal Que eles pegassem e falassem Não, não José... Joãozinho Volta que você deixou passar Ou limpa direito Ou... Pô, vocês não conseguem formar uma fila direito Forma a fila Vai devagar Sabe? Cara... Assim... Tem gente que não liga, né? Tem gente que não incomoda com isso É dinheiro, né? Dinheiro é sempre bom e tal Mas, mano... No final desse dia, velho Eu preferia muito mais o trabalho de kitchen porter Trabalhar na cozinha, velho Assistente Porque eu me sentia muito humilhado, velho Em pegar a bituca Sabendo que no dia seguinte Que esse show ia durar uma... Dois... Quatro dias, né? Eu tava no... Eu fui trabalhar no... Segundo dia Desculpa... No primeiro É muito humilhante Pra mim Pegar cigarro e depois Tá tudo sujo de novo Eu não consigo aceitar, velho E os caras assim... Sabe? Só tinha brasileiro, cara Nossa... Tá bom Tinha uns quatro... Boliviano Ou Argentino Ou Mexicano Sei lá Galera espanhola aí Mas, velho Só tinha brasileiro, velho Tudo E tinha molecada lá Se divertindo Dezendo fazer graça Com os irlandeses lá Conhece música brasileira? Enfim É... Eu não gostei Tá bom? Isso é... Porque o pessoal... Isso é uma... É uma propaganda bem comum aqui na Irlanda O pessoal... Não, mas sabia que tá tendo um show aí, velho? Os caras tão pegando assim, ó... Mamata O pessoal tem que pegar uns lixinhos aí Você dá pra conversar Andar bastante É muito mais suave que te importa Olha... Fantástico, velho Nem... Nem... Cara, nem trabalha com companhia Trabalha com isso aí Que é muito mais... Não, tô brincando Essa última parte tá brincando Mas, assim... Tem essa fama De ser muito bom, velho Tipo... Dinheiro fácil Velho, primeiro Depende da sua idade Depende da sua área Depende do seu condicionamento físico, velho Não é fácil, mano E... Isso inclui pra qualquer área que... Qualquer subemprego aqui na... Na Irlanda Não tem esse papinho de Ah, vou vir pra Irlanda E pronto Só levantar uma... Uns galão ali Uns lixinhos Já... Tá tudo bem, velho A sua saúde Ela vai sempre pro limite, velho Se você quer trabalhar aqui E sustentar com subemprego Sua saúde vai estar sempre... Ah... Sendo testada Aqui, velho É... Uma merda Esse foi o primeiro experimento A primeira experiência minha com esse show aí A segunda experiência dessa semana Foi mais um trial Na verdade não era nem um trial O pessoal tava falando que era um training já É treinamento Porque já era um... Pelo que eu entendi Já iam me chamar Eu ainda tô aguardando, né? Vamos ver o que vai dar Mas treinamento para limpar... Uma cozinha Que é também assistente de cozinha, né? No final cargo, né? Mas ao invés de lavar a louça e depois limpar a cozinha Só ia limpar a cozinha Assim... Não é tão... Na minha visão, tá, gente? Não é tão puxado quanto o show Porque eu não tenho que ficar picando o chão Pra pegar a bituca de cigala toda hora Eu tenho que fazer esforço, por exemplo Pra raspar a chapa lá do fogão Com uma espátula É... Lavar... Eu não sei se o meu olho aqui É isso que eu tô...